Música 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 Mãe tá marrando! É marrando! Tá marrando! Tá marrando o canto do chão ali, virando! Que aí é punição mãe! Que aí é punição! Pau! Que aí é punição! Tá marrando! Tá marrando! Cadê a punição ai? Tá só falando, pava! Vai subir! Vai subir! Que aí é punição ai, mas! O que é a posição, velho? O que é a posição, velho?